Bom galerinha, muito obrigado a todo mundo que deu o seu chakra pra mim Então meu, hoje é a luta final contra o Kawaki Então meu, se você tá confiando em mim, se você tá acreditando no meu potencial Deixa o seu like aí se você acha que eu vou conseguir derrotar ele Porque vai ser muito importante o chakra de cada um de vocês Então comentem aqui embaixo que vocês estão comigo pra derrotar ele de uma vez por todas Ele nunca mais aparecer no mundo ninja Porque já chega do Kawaki no mundo ninja Ninguém mais quer ele nesse mundo ninja galera Então eu conto com cada um de vocês Cada um, você vai tá nesse Rasenga aqui ó Cada um de vocês Cada um de vocês Eu falei isso muitas vezes porque eu tô contando, sério Eu tô contando com vocês galera Porque com o chakra de vocês eu consigo fazer tudo Meu, esse programa só acontece isso todas as vezes Eu acho que esse programa ele é meio que programado Pra todas as vezes ser a mesma coisa Olha isso, não muda mas é interessante ficar vendo lá toda hora Ele faz a mesma coisa Olha lá, olha lá, olha lá Tio Sasuke? Tio Sasuke? Você tá rindo Ué, por que eu não estaria? No meio de uma coisa séria e você rindo Ah, agora eu tenho que ficar só sério agora A gente tá num momento crítico, Boruto Ai, tá bom Eu nunca fico perdendo tempo olhando TV Ai, tá bom Desculpa senhor Sasuke Uchiha Comandante general da vila Eu nunca fiquei vendo TV assim, entendeu? Nunca Até parece É que você nunca viu televisão assim Nunca Nem aquele programa que você disse que eu tava vendo Ah, só a novelinha que tá Não, 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 não Não era amor por ninja não Eu não tava vendo isso Certeza que você vê essa novela Eu fiquei imaginando você e a Sakura Igual dois pombinhos Ai meu Deus do céu Tá, Boruto Já tá quase na hora Eu tô sentindo um chakra esquecido Vindo pra cá mesmo, tio Sasuke A armadilha, a isca já tá pronta A gente já tem posicionado em vários lugares lá, ok? Os ninjas bambu? Uhum Tá bom, agora eu só preciso atrair o Kawaki pra lá Onde que eles estão mais ou menos? Hã? Eles estão circulando em volta de algumas áreas Que possivelmente vocês podem lutar Tá, então quando a gente lutar Quando a gente cair na área Você já vai, tá? Você já ativa a barreira, beleza? Tá, ok Mas tem um porém O que? Eu não consigo achar Onde é que tá aquele jarro Ai, o do Hagoromo? É, você disse que ia trazer pra mim Eu não trouxe Então, o Saruto ficou de guardar ele Onde que esse garoto guardou? Ih, cadê esse... Saruto! Eu acho que ele não tá em cá, tá? Se eu fosse o Saruto Meu Deus, onde que tá esse jarro do Hagoromo? Ai, que droga! Ah! O que? O que foi? Ah, eu vou... Eu não acredito nisso O que que ele tá fazendo aqui? Eu não... Por que que tá cheio de papel dentro? Ah, não! Ah, ele não tava usando o jarro tão poderoso pra... Não... Não... E eu não percebi durante todo esse tempo Ai... O que você tava usando? Ah, mas tava na minha cara, Deus do Saruto Eu achei que era só um... Um... Lixo personalizado Não! É o jarro do Hagoromo Como vocês ousam fazer uma coisa dessa? Vocês selaram um monte de papel? Ai, meu Deus Mas até que é bom Aí eu coloco com um cheiro de papel Alô todo mundo, vai Tá Tá, não esquece de jogar isso aqui no... No... No jarro quando tiver tudo pronto, tá? Passei lá Como assim? Ah, passei lá? É Tá, tudo bem então Então isso se ela tá deixando esse negócio aqui Tá, agora a gente tem que esperar O Kaku pode estar chegando já, tio Sasuke Faz o seguinte Se posiciona já E eu vou ficar esperando ele vir Porque ele vai vir até mim, tá bom? Tá E eu vou ficar num lugar bem... Bem bom pra você ver Tá bom, então eu conto com você, tio Sasuke Não vamos falar dessa vez Vamos acabar com ele de uma vez por todas Dessa vez é por todas mesmo Vai, vamos lá então Ele tá chegando já Eu posso sentir o chakra ruim dele O chakra escuro dele Cadê ele? Ele deve estar chegando já É hoje Deixa eu ver se tá posicionado ali já Tá bom Não deve ser mais ou menos Ali Já vi ele Vou ficar na minha casa Como se eu não tivesse visto ele Ai, ai O que que eu vou fazer? O que? O que? Kawaki? Moruto Cadê você? Eu estou na frente da sua casa Cadê você? Achei O que que você tá fazendo na minha vila de novo, Kawaki? Finalmente eu vim aqui Acabar com você Você sempre fala que você vem acabar comigo E você nunca acaba de verdade Já percebeu isso? Mas dessa vez é diferente Por que dessa vez seria diferente, Kawaki? Vou usar meu poder total, Imani Você ficou mais forte, então Então vamos ver Quem dos nós dois é mais forte, então Eu treinei muito Muito mesmo Essa madrugada Treinou muito Treinou muito Como se você precisasse treinar Pra ficar mais forte, né Kawaki? Eu usei Coisinhas também Que tinham guardado as suas O que que você usou meu? É Celas que tinha guardado as suas Você já percebeu que pra você ficar mais forte Você tem que usar as minhas celas Ou até mesmo usar os meus filhos Você já percebeu que você nunca fica mais forte por conta própria? É lógico Do mesmo jeito eu fico forte Seu maldito Você realmente não presta Quero ver uma coisa então, Kawaki Quero ver uma coisa então Se você consegue me pegar Se você consegue me acompanhar Vamos ver se você consegue Quero ver se você consegue me pegar Vem, 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 Kawaki Vem Agora, Tushashi, a barreira A barreira, Tushashi, agora Como que barreira é essa? Agora, agora Boa, muito bem Agora 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 é apenas eu e você, Kawaki Eu e você, Kawaki Apenas aqui Ninguém vai conseguir sair daqui Ninguém consegue sair dessa barreira Não sei se você está sentindo Já, já O que que é isso, Kawaki? Mas antes Espero que não seja o que eu estou pensando Mas antes eu vou acabar com você Por tudo que você fez na minha família Por tudo que você fez nos meus filhos Por tudo que você fez pela minha vila Por tudo que você causou na minha vida Esse tempo todo, Kawaki E eu te deixando Você também vai ver Você não está percebendo Que você está ficando mais fraco? Por que isso? Por que? Papai, ele está ficando mais fraco já Papai Eu estou deixando ele mais fraco Você não achou o Saruco ainda, né? Ele está escondido Aqui pertinho Deixando fraco Cada vez mais Essa energia está recuperando cada vez mais Por que? Essa energia É a minha filha A minha filha me dando energia Você nunca vai entender o que é isso Uma família unida Para proteger essa vila Tchussu Nossa Kawaki Eu estou ficando fraco Por que isso? Você não vai escapar daqui com vida É claro que ele é o vovô Ele nunca Ele não merece viver Ele não merece A gente já deu a chance Para ele ficar com a gente Para ele se tornar do bem Mas ele não quis Agora ele vai ter que pagar Por tudo que ele fez com a gente Eu não consigo Ai, droga Isso será O meu último razão em você Você tem alguma coisa para dizer? Eu não Eu quero dizer que você Ainda continua Sendo Um fraco Tio Sasuke Chubaku tem 100 agora Vai Como que? Porque eu estou preso Agora Kawaki Falta pouco Mas agora Eu vou te dar o meu último razenga Com todo o meu chakra Com todo o mundo Nessa vila De mitralo chakra É agora Tá preparado Kawaki? Pode dispersar do Sasuke Pode dispersar O Shumaku Tensei Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Selamento do Hagoromo Agora Kawaki Adeus Aaaaaah Aaaaaah Muito bem Boruto Isso Muito bem papai Você conseguiu A gente conseguiu Tio Sasuke A gente selou O nosso maior inimigo Eu sabia que você conseguiria Eu não estou acreditando nisso A gente conseguiu Se dispersa aí agora Ai Meu Deus Cadê o Jarro? Eu já guardei Você já guardou? Como assim você já guardou? Ah Está comigo aqui Como que você fez isso? Tudo que está na barreira Eu também posso controlar Ah E tio Sasuke Agora que a gente conseguiu Selar o Kawaki Eu acho que ele nunca mais Vai conseguir reviver de novo né Né Eu acho que A gente tem que esconder Isso aqui num lugar Que nem em nós Pode ir até Acho Mas aonde? Tem que ser um lugar Que nunca ninguém vai encontrar Tio Sasuke Então a gente pegar É Lembra que tu conseguia Viajar entre dimensões? Que que tem? E se você achar Uma dimensão Totalmente sem ninguém Sem nada E a gente destruir ela Ah Mas E se alguém um dia Conseguir ir pra lá? Não A gente destrói essa dimensão Sem nenhum Jeito de ir até lá Entendeu? Sem nenhum vestígio Sem nenhum jeito Será que isso é possível? Eu não sei Eu não sei Tá O que que você Diz pra gente fazer então? Bom A gente não pode deixar ninguém Pegar esse jarro Do Sei lá Do Kawaki né A gente tem que achar algum lugar Então a gente tem que procurar Sei lá Algum lugar Sei lá Segura Se a gente deixar Tio Sasuke O que? Ali dentro Onde? Na casa? Ou lá dentro do cubo? Do cubo Você tem razão Quem entra ali pra tentar Tirar de lá Não vai conseguir sair De Sasuke Tá Vem Vem comigo aqui Vem comigo Será que a dimensão Que o Kawaki fica Agora é tipo assim Ele consegue viver Lá dentro? Eu não sei Eu não sei de nada Sobre lá dentro Meu Deus Deve ser horrível Tá Quem vai lá dentro colocar? Eu ou você? Eu vou colocar lá primeiro E você vê lá depois Pra tu ver Certificar Quer ver? Pera que Calma aí Tô aqui dentro Tá Pode sair Calma aí Coloquei já Beleza Pode vir 3, 2, 1 E saindo Ah Pode vir Olha lá Tá lá dentro Quer ver? Ah Isso é bom Isso é bom Tio Sasuke Isso é bom Isso vai ficar aqui agora Tá bom A gente só tem que proteger Esse lugar como nunca Porque a gente não pode deixar O Kawaki sair desse jarro Tá bom? É Pode me tirar Tio Sasuke Tá Vem ó Vou puxar em 1 2 3 E vem Ah Beleza Tio Sasuke Só tem mais uma coisa O que? Você percebeu Quando a gente selou o Kawaki Uma coisa ficou diferente? Então Eu sei lá Parece Que aqui tá calmo demais Não Você percebeu Que o Sarou tudo mal E a Sarada não estava com ele? É Isso Isso também Tem razão E eu avisei o pessoal da Força Zambu Quando você tava lutando Então Eu acho que a gente vai ter que derrotar eles Por conta só de Sasuke Será que eles não são Não eram totalmente controlados pelo Kawaki? Então mesmo Bom Não sei A gente vai descobrir em breve isso Só sei que a gente não pode derrotar a Sarada A gente tem que tirá-la desse Genjutsu aí É Você tem razão O único que pode derrotar é aquele Saruto A berração lá Isso é verdade Então agora a gente tem que esperar O Saruto do Malvinho Pro nosso Saruto derrotar ele Tá bom? Sim Então vamos esperar então Que Ai ai Eu tô muito feliz Sasuke Muito feliz mesmo Eu também